Não podia deixar de colocar, porque na semana passada a gente já discutiu o parecer, e eu comentei que havia ficado uma dívida em 2020. E o colega vereador Milton usou a tribuna e colocou que a vereadora Ilone estava falando em verdades. Só que eu não posso deixar assim, porque eu trouxe aqui o projeto que foi aprovado aqui pela Câmara de Vereadores por todos nós, por prefeito Nelbo, efetuar o pagamento de R$ 402.400 no frigorífico. Autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer, empenhar, liquidar e pagar despesas dos exercícios de 2019 e 2020. Então, eu quero deixar bem claro que isso não são inverdades. É, ao menos, colocar a nossa população, que teve essa pendência, mas sou favorável, sim, às contas do prefeito Elton Tato, sim, mas teve essa pendência que houve a pagar, presidente e demais vereadores, que a gente aprovou esse projeto de lei aqui na Câmara. Eu, assim, não queria nem entrar em detalhes a respeito do frigorífico. Para começar, vereadora, eu quero dizer à senhora e todos os ouvintes, o frigorífico é municipal, é do município. E a vereadora fala, fala nas contas do Elton, as contas do Elton foram todas aprovadas, todas aprovadas, e ela não fala no dinheiro que ficou em conta na secretaria. Tinha que falar, vereadora, para ser justa. Ficou negativo, vereadora. Tinha que falar, vereadora, para ser justa. E logo, logo, senhor presidente Marcelo, eu gostaria que você, pode ser o ano que vem, mas faz um relato das contas do Elton, e também eu convido o Elton para vir aqui na tribuna, tribuna livre, o Elton, com o maior respeito, eu convido o Elton para vir aqui para falar a respeito da gestão dele. O Elton não tem o que temer da gestão dele. A vereadora, eu volto a falar, que ela tem problema, mas é problema pessoal contra o Elton Tato. Muitas vezes, ela foi beneficiada correndo nos pés do Elton Tato, como ela foi junto em Brasília, lá, o Elton Tato levou o projeto, conseguir um trator, e esse trator hoje, em vez de ajudar a agricultura, está beneficiando a vereadora. Inclusive, fez campanha com esse trator também, campanha política. Vem aqui, vereadora, falar a verdade. Não vem aqui falar da gestão anterior, fala dessa gestão que a senhora ajudou, pedi voto, por Nelbo, e o Peri, da forma que ela está hoje. A gestão do Elton, o município cresceu, que até o orçamento aumentou 13 milhões de reais. E olha o que ficou na gestão do Elton. Na verdade, vereadora, a senhora tem que vir aqui, volta a falar, mas fala a verdade. Não vem aqui pegar... Está aqui a verdade, vereadora. Está aqui a verdade. A senhora não considera, não considera o patrimônio do município. Se a senhora considerava, não falava mais de frigoríficos. E outra coisa, seja 100, seja 200, 400, não justifica o caos que está o município hoje. O teu partido, vereadora, tem o compromisso de ajudar o Nelbo... Presidente, é cinco. Tem o compromisso de ajudar o Nelbo e o Peri, sim, para ver se anda, para ver se melhora as estradas, para ver se melhora com a agricultura. Não temos o que nós discutir. O Ministério Público aprovou a gestão do Elton, o Tribunal de Contas aprovou. Inclusive, nós aqui, vereadores, aprovemos a gestão do Elton. E vou entrar em detalhe, por quê? Eu acho isso que não tem necessidade. E eu volto a falar, tomara que a gestão Nelbo e Peri melhora e que chegue próximo da gestão Elton e Jair. Meu muito obrigado, presidente.